Oi gente, hoje eu tô aqui com a minha rotina noturna, vou mostrar pra vocês o que eu faço antes de dormir Eu começo prendendo meu cabelo, né, quando eu vou me preparar pra dormir E aí eu passo demaquilante pra tirar todo e qualquer resíduo de maquiagem que eu passei durante o dia Às vezes eu fico com a maquiagem desde manhã, depois eu me preparo pro banho Ligo meu chuveiro, pego meu sabonete líquido, shampoo transparente que eu gosto que é bom pra limpar Condicionador E depois, geralmente dependendo do horário, eu coloco uma outra roupa antes do pijama E organizo, às vezes, né, a minha cama Que eu sou um pouquinho bagunceira em relação à roupa Às vezes pra escolher uma roupa, eu bagunço tudo Então, organizei tudo aí Aí eu dobro as blusas e coloco na minha gaveta E aí eu pendurei os cabides A diferença, né, minha cama é bem mais organizadinha Se eu tiver algum dever pra fazer, eu aproveito pra adiantar Claro que se eu tiver uma prova, um teste, eu procuro estudar antes Mas aí às vezes eu sento na minha mesa, às vezes eu faço na cama mesmo E aí depois, se sobrar um tempinho, eu aproveito pra responder alguns e-mails do blog Alguns comentários Assistir alguns vídeos Tô vendo da Pan Eu adoro a Pan, minha amiga linda E aí eu também aproveito pra postar no blog Ou então adiantar alguns posts, resenhas e tal Eu gosto também de passar esse olhinho aí do Save no cabelo, nas pontas Pra deixar um pouquinho mais hidratado e brilhoso Dependendo do horário que eu lavar meu cabelo, eu nem seco Eu deixo ele secando naturalmente mesmo Aí eu janto, né E depois escovo os meus dentes Passo um lip balm pra hidratar os lábios Tiro a minha lente de contato E já deito Eu deito mais ou menos umas 11 horas por aí E aí eu fico um pouquinho no celular Vendo as últimas novidades E depois eu vou dormir porque eu acordo cedo no dia seguinte E é isso gente, boa noite pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo